Vamos! Não posso mais ficar A verdade tem que ser falada e não vale nada assim Não tem mais jeito, tudo insatisfeito com você Não posso mais ficar, não vou ficar, não Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar Pensando bem, não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora te deixar de fora do meu corpo Ou você não tem mais jeito e ficar sozinho é minha solução É solução, sim, não, não Não tem mais condição, não, 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 não Não tem mais sou, não, não é só aí, pessoal Eu dedico essa música a Alba Chaves, nossa projetora e a todo o povo brasileiro A música tem autoria de Tim Maia Grande sucesso de Robert Carlos Segura! Pensando bem, não vale a pena Ficar tentando em vão, o nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Segura Alô, moçada lá no morro, alô, Rio de Janeiro, alô, São Paulo Alô, Petrolina, alô, Minas Gerais, aí é Baló, Bahia de São Salvador É José Henrique Maia com vocês E acabou com a Tereza mandando aquele axé gostoso Segura Olha o grupo, olha o grupo Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar Não posso mais ficar, não, não, não É só aí Brasil O meu trabalho, a minha obra E não somente meu Mas de grandes artistas que estão lá no Entre no site Palco MP3 Vocês vão achar lá José Henrique Maia Tá o Gutupão Cigano, tá o Genival Costa, tá o Louro Lourenço, tá Tem um monte de gente boa É, www.palco.mp3, pra vocês conhecerem melhor o nosso trabalho É, os seus shows, né, fala sobre os seus shows Palco MP3 também, quem quiser Ah, os meus shows, mas você tocou, é pior que você tocou Você bateu legalzinho na tela É, a gente tá, deixa eu ver Dia 29, dia 29, na verdade tem um evento aqui dia 11 que eu vou estar apresentando Eu vou estar participando da feira lá da igreja Feira não, não é coisa da Santa Efigênia, você tá sabendo, né Eu fui convidada Dia 11, José Henrique Maia, pelo que eu saiba já é o dia 11, né Vai estar se apresentando lá na festa de aniversário da igreja de Santa Efigênia Que vai cair numa sexta-feira 206 É, oi? 206 anos da Santa Efigênia É, 206 206 anos da igreja de Santa Efigênia, lá no centro de São Paulo José Henrique Maia vai estar lá dia 11 Quem quiser lá pra prestigiar também, vai ser um evento maravilhoso Vai ter um monte de artista, bom, bonito, que manda bem Pode ir lá Eu vou estar no dia 11, né, não sei os outros artistas Isso, é que tem vários, né E sábado, se Deus quiser, eu tô aqui no programa do meu padrinho, que é o Saulo Grosso Aqui na Maral TV E vamos arrepiar o treino Vamos cantar mais? Vamos lá, vamos lá Então, aí, solte só Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar E sei que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos iria achar Razão para viver E na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Como é bom sonhar, hein? Hoje eu vou sonhar com a cabocla, Tereza Uh, 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 uh Nós, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar A razão para viver E na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Jamais deixe de sonhar Enquanto houver sonhos, haverá vida e haverá esperança Sonhe sempre Nossa, que lindo! Vamos cantar mais... Manda abraço pra quem você quiser Um abraço, um beijo no coração de todo o pessoal que está sintonizado aqui no programa do Vovô Amaral E acabou pra Tereza Do José Henrique Maia Tanto o pessoal que está aqui no Brasil como na Europa Na América Latina, na América do Sul e na América Central É isso aí, vamos cantar mais? Vamos mandar uma aqui do Rei do Rock Nacional Muito bom! Muito bom! Eu tenho que ser uma sofrência Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã e tenho amor Me faço amor Me faço amor Me faço amor Me faço amor Eu sou um ator Deixar tu chegar A um objetivo no instante Eu quero viver Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã e tenho amor Me tenho amor Me tenho amor Me tenho horror Me faço amor Eu sou um ator Vou desdizer Aquilo tudo que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Já dizia Albert Einstein Grande físico, filósofo, pai da teoria da relatividade A única coisa imutável nesta vida São as constantes mutações Da inspiração para essa grande música Do rei do rock nacional brasileiro Raul's Rock Seixas Com vocês aqui com José Henrique Maia Amaral TV